Cachorrinho bonitinho, né? O que você tá fazendo? Hã? E vocês dois? O que estão fazendo, hã? Ó, ó o que eu trouxe pra vocês. Ó o que eu trouxe, eu trouxe uma bolinha, olha. Ó, pega a bolinha. Ó a bolinha. Ó, pega, pega a bolinha. Gostou da bolinha. Calma, cachorrinho, calma. O que você quer a bolinha, é? Hã? Não, daí a... Não, não, ó. Vamos pôr ela lá em cima pra vocês? Isso, leva lá em cima, ó. Leva lá em cima, ó. Bologuinha. Bologuinha. Olha aí você, o que tá fazendo? Hã? Hã? O que vocês estão fazendo? Tá brincando de bola, ó? Olha lá o outro. Ó, cada um com uma bola. Uma bolinha pequena. Uma bola grande. Hã? Cuidado, cachorrinho. Me dá. Tá aqui. Vamos pegar dele, vamos pegar dele. Vamos pegar.